E aí ó, parou ali ó, ó, deu ruim ó, não tem nem como resolver agora, na entrada do prédio, o cara foi sair ó, acabou, não teve nem como, foi sair e acabou, esbarrando no baú e a moto foi pro chão, olha lá Ô mano, olha aí ó, o preju que deu no amigo aqui, não vou nem meter a mão ó, não vou nem meter a mão aqui ó, o carro foi entrar aqui ó, esbarrou nela, ela caiu, o carro já entrou aqui ó, entendeu? Entendeu? É só ficar ligado mano, porque vai sair daqui a pouco, não deu nem pra pegar a placa ó, não vou meter a mão na moto do cara, porque eu meto a mão, o cara tá chegando, vai achar que foi eu que derrubei, entendeu? Mas aí a gente muita vez quer ajudar, não pode nem ajudar de imediato, então ou seja ó, já entrou aqui ó, no bicho bacana hein, entrou aqui no bicho bacana, e aí saiu o preju, já ficou aqui no tanque né, ó Aí o amigo aqui da portaria aqui, chegou pra tentar dar uma ajuda, a gente botou de pé de novo irmão ó, só que o preju já ficou ó, aqui na carenagem no tanque ó, o baúzinho é de menos, viu? Saiu de menos ó, atividade rapaziada ó, parou na entrada, na limitação ó, quando o cara faz o jogo pra entrar na garagem ó, estacionamento ó, faz o jogo pra entrar na garagem ó, A garagem irmão, 90% fica no ponto cego mano, vai passar ali a traseira, o para-choque, a roda traseira, vai esbarrar aqui ó, e o preju vai ficar, entendeu? Aí ó E essa moto não anda aqui não, não dá era não